Ah, tiozinho, tiozinho dos teclados, ó gente ó, tiozinho dos teclados aqui ó, ao vivo no nosso programa. Boa tarde, abração pra todos participantes aí desse grupo maravilhoso, aliás, desse canal rico. Um grande abraço pra você também tiozinho, muito obrigado por estar participando aqui ao vivo do nosso programa, que legal. É isso aí, a produção pediu e eu tô aqui, me satisfiquei muito, mas tô aqui ao vivo com vocês aí. Obrigado por ter passado minha música mais uma vez nesse canal rico, tá? Você é massa, quando quiser estamos de portas abertas aqui. É isso aí, Patrícia. Isso, Patrícia é a Carla amada, isso aí, amada do Brasil. É muito amada, é muita alegria. É só alegria, só alegria, senhor. Que satisfação. Beleza, beijo, muito obrigado e um abraço da amada do Brasil. É!